Desde 2002, quando eu estou aqui, várias oportunidades de participar de audiências públicas, visitas técnicas, visitas de trabalho, reuniões de trabalho, reunião com deputado, em torno da questão dos queijos artesanais. No final de 2012, eles aprovaram a lei do queijo, então nós resolvemos ir para a canaça para poder ver como é que funcionava lá e quais eram os desobramentos, quais seriam os possíveis impactos dessa lei lá. Tínhamos pequenos produtores mesmo, coisas que vinham de geração para geração, pessoas que tinham aprendido com o pai, que tinham aprendido com o avô, que tinham aprendido com a outra geração da família, que estavam mantendo essa tradição e assim, a duras penas. São histórias de superação. Um dos personagens, ele trabalhava não só para ele, na propriedade dele, mas ele tinha que trabalhar para outras pessoas. A partir do momento que ele se regularizou, que ele resolveu trabalhar dentro da regulamentação da lei dos queijos artesanais, ele conseguiu assim, quadruplicar o que ele conseguia de venda com o queijo, ele conseguiu voltar a trabalhar para si mesmo, conseguiu trazer de volta a filha, todo mundo trabalhando junto hoje nessa produção. Um dos produtores que a gente foi, que é o Guilherme Ferreira, ele na época, ele estava, ele pegou um empréstimo, ele estava adaptando, estava construindo a queijaria, ele ainda estava produzindo ainda no fundo do sítio dele, ele tinha consciência de que ele tinha que realmente aprimorar a sua queijaria. E dois anos depois, assim, ele foi o primeiro produtor de queijo mineiro a conquistar o prêmio, a medalha de prata no Mundial do Queijo na França. Então assim, para mim foi muito gratificante ver que aquele cara que eu entrevistei lá em janeiro de 2013, que estava assim, com todas as dificuldades no mundo, mas assim, consciente de que realmente tinha que se aprimorar, e que a lei ia trazer benefício para ele, já tinha essa consciência, ele conseguiu ter um resultado fantástico. É uma experiência muito boa porque você vive a mineridade na sua essência, na sua raiz. O produtor realmente te recebe em casa. Ele te dá para experimentar uma coisa que ele tem orgulho de produzir. Eu falo sempre que é um engenheiro florestal metendo o bedelho na área dos veterinários, dos agrônomos e assim por diante, mas essa é a nossa vida na consultoria. Nesse caso mesmo, a gente tem quase uma atuação de ativismo, com todo o cuidado da palavra, mas na verdade existe uma paixão colocada também. Foi um misto de sensações e de emoções também, porque todos eles têm um histórico familiar de produção de queijo e eles estão tendo hoje uma situação que as gerações anteriores não tiveram, um conforto que as gerações anteriores não tiveram. Eles mesmos se emocionam ao contar essa história, porque é uma história muito bonita. Eu trabalhei aqui nos bastidores. A equipe foi até a região da Serra da Canastra e foi quem teve contato com eles. Mas eu me senti muito satisfeita de ter essa oportunidade de contar essas histórias, de levar essas histórias ao conhecimento de outras pessoas.